Máximo respeito, sua majestade, o rio do ritmo, o Jackson do pandeiro Você tem toda a malandragem, todo em qualquer batuque Aqui representado pelo seguro do nome, eu estou decorado O marco dos coros de cabra, Marcos Sousano, e nisso Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Eu dei a ela uma casa mobiliada, um rádio, uma empregada O carro pra passear, então ela em troca me deu outro ao periquito É um bichinho mexerico e danado pra beliscar Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá O periquito é um bichinho interessante Não fala, não é galante, viliz que é pra se vingar É um presente que vale mais do que ouro Por ele eu mato o homem, deixa a polícia falar Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que é o sabião, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o dom, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Eu dei a ela uma casa mobiliada Um rádio, uma empregada Um carro pra passear Então ela em troca me deu a tal periquita É uma bichinha mexida e que dá nada pra beliscar Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá A periquita é uma bichinha interessante Não fala mais, é galante, beliscar pra se vingar É um presente que vale mais do que ouro Por ela é o manto homem, deixa a polícia falar Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom, que eu quero, ela não dá Cremilda, que é o sabião Que cremilda, que é o dom